Música Board Game Inbox, o seu próximo jogo está aqui Vamos para o unboxing do Zombicide 2ª edição Os zumbis, eles vieram do nada e destruíram o mundo que conhecíamos Um pequeno e corajoso grupo de pessoas normais se uniu e se armou para enfrentar a horda de infectados Esses sobreviventes vagam pela cidade em busca de suprimentos, vingança e diversão às custas dos zumbis Vocês são sobreviventes, o passado já era Escolha seu destino Chegou a hora de desafios, perigos, liberdade e amizade Chegou a hora de Zombicide 2ª edição Zombicide 2ª edição é um jogo cooperativo para 1 a 6 jogadores com 14 anos ou mais O tempo médio de duração das partidas é de 60 minutos Essa é a 2ª edição do jogo Tem muitos desafios novos, regras aprimoradas e uma infinidade de cenários São 25 missões diferentes que serão montadas usando as peças do mapa modular Uma experiência de Zombicide 2ª edição Explore novas mecânicas de jogo com possibilidades dos sobreviventes manterem os seus equipamentos de uma missão para outra Veja-os desbloqueando conquistas, novos poderes e revelando o próximo capítulo da aventura Faça escolhas cruciais usando cartas de objetivo Encontre armas de alto nível do serviço secreto E use as mecânicas de botar para quebrar para liberar os seus verdadeiros poderes Correndo o risco de quebrar as suas armas A ficha especial de relógio e as regras noturnas permitem que os sobreviventes lutem a noite toda Mantendo a segurança deles e do presidente Quais horrores vocês descobrirão na Casa Branca? Veja isso e muito mais nessa campanha de Zombicide Washington DC Em Fort Hendrix, uma expansão para Zombicide 2ª edição Você conta não apenas com as regras avançadas vistas em Washington DC Mas também com uma série de novas adições e regras Nessa expansão com o tema militar, você vai se deparar com mortos-vivos atiradores Que vão deixar o seu avanço muito mais desafiador Ele conta com um baralho especial de equipamento militar Novos equipamentos regulares e armas de cafetão para substituir os itens básicos Azulejos de base militar e veteranos sobreviventes E claro, soldados zumbis Tudo isso ganha vida em uma nova campanha de 10 missões ambientada em Fort Hendrix Uma base militar onde experiências misteriosas estavam sendo conduzidas em relação à infecção zumbi Talvez seja possível descobrir como a infecção zumbi começou A bandeira estrelada é a campanha de 10 missões que você vai encontrar aqui em Fort Hendrix Intensificando a atmosfera de jogo Rios de Janeiro é uma expansão de campanha para Zombicide 2ª edição Enfim, chegou o carnaval E não há lugar melhor para aproveitar o famoso feriado brasileiro do que o Rio de Janeiro Todos os anos, milhões de pessoas de diversas partes do mundo viajam para a famosa cidade Para curtir as praias ensolaradas, as rodas de samba e a comida deliciosa Só que, neste ano, uma invasão de zumbis interrompeu a festa E agora, os sobreviventes precisarão lutar para não virarem comida de zumbi Rio de Janeiro é uma nova expansão de campanha para Zombicide 2ª edição Que conta com 6 novos sobreviventes e novos zumbis temáticos de carnaval Vindos diretamente das escolas de samba Ambientado no Rio de Janeiro, a história se desenrola ao longo de 10 missões Trazendo novos desafios e oportunidades com cada escolha feita pelos jogadores Enfrente desafios ao atravessar a favela Faça escolhas cruciais usando cartas de objetivo E explora as novas mecânicas de jogo Board Game in Box O seu próximo jogo está aqui Obrigado por assistir!